Eu tinha uma pequenininha de um metro, um quilo e meio, tá por aí perdida, ou por aqui ou lá por baixo, quando eu coloquei as... Pois é, pior que eu não tenho, eu tenho a impressão que a última vez que eu botei a cerca lá embaixo, que eu uso pra firmar o palanque, né, eu acho que eu deixei lá. Não, não, foi agora, foi o tempo, ele não entra mais aí, até essa aqui pra botar eu tinha que botar com um martelo, porque eu não tenho mais, até eu vou ter que comprar um. É, gurizinho, aqui. Ah, mas vai dar uma economizada boa, hein. Isso aí dá pra fazer toda a base ali, né. E daria pra quebrar aquelas alígas, né.